E a película de vidro é uma importante proteção para o seu celular e aqui na Top Cell o bacana é que só custa R$10,00, só isso. E eu vou fazer melhor, é o seguinte, até o final deste comercial eu vou dar essa película para você, então preste atenção, porque aqui tem muitas oportunidades para você, inclusive, olha, suporte para GPS, essa caixa de som aqui eu achei sensacional, MP3, tem entrada USB para cartão de memória de R$150,00 por apenas R$120,00, é o melhor preço de Bauru e toda a região e mais. Olha, tem diversos modelos aqui para você escolher, agora você percebeu que eu estou cercado de capinhas para celular, tem para iPhone, tem, tem para Samsung, tem para todas as marcas, sabe por quê? Tem os 7 mil unidades para você aqui na Top Cell, então tem que aproveitar e olha só, eu vou começar aqui, olha, personalizada, diferenciada de silicone, personalizada por apenas R$15,00, eu tenho aqui, olha, anti-impact, que é muito importante, por apenas R$20,00 e aqui também personalizada, decorada por apenas R$25,00. Se você comprar duas, a película de vidro que eu te falei no começo é de graça para você. Gustavo Maciel, esquina com a Cússia Júnior, 1184, telefone 3018-6009, aproveite, Top Cell, vem você também.